Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Olha o Miller, pegou, bateu, gol! Gol! De Camarões, Miller, camisa número 9. Aos 41 minutos, segundo tempo de jogo, Miller escreve agora no estádio Tela Vitória em Bari. Dois para Camarões, acredite se quiser, zero para a Romênia. Olha o Klein. Está impedido, hein? Balinti. Valeu o gol. Gol! Da Romênia, Balinti. Camisa número 18. Aos 43 minutos, segundo tempo. Balinti diminui para a Romênia. Escrevendo agora no placar do estádio Tela Vitória em Bari. Dois Camarões, um para a Romênia. E aí, Zagalo. Balinti impedido, olha lá. Na mesma linha, eu fiquei esperando. O Bandeirinha não deu. O Bandeirinha! O Bandeirinha! O Bandeirinha! O Bandeirinha! O Bandeirinha! O Bandeirinha!